A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu ontem o mandato de internação do adolescente de 16 anos, suspeito de ter matado Carolina e Gabriele da Silva num baile funk na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. O crime aconteceu no dia 1º de novembro do ano passado, quando o suspeito teria escutido com o namorado de Carolina numa festa. A jovem, ao tentar defendê-lo, foi atingida por um tiro no peito. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O adolescente foi levado para um centro socioeducativo no município de Passos. Olha, você vê uma moça tão jovem, tão bonita, né? E morreu dessa forma.